Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Marlene Aguiar, eu estou aqui passando férias em Recife, eu estou no hotel e estou aproveitando essa oportunidade para gravar um vídeo para vocês falando da mala inteligente, da mala compacta, que foi exatamente a mala que eu trouxe, uma mala pequena, uma mala enxuta, aquela que você coloca realmente as peças que você vai precisar, as peças usáveis. Nessa mala eu trouxe um par de sandálias Anabella e um par de chinelos. Trouxe chapéu, me perguntaram como carrega chapéu dentro da mala, eu vou mostrar para vocês e vou mostrar as peças que eu trouxe também. Não me esqueça do protetor solar, rosto e corpo, trouxe os produtos de cuidados com a pele, hidratante para o corpo, trouxe maquiagem, tudo isso, esses produtos eu trouxe dentro de uma necessaire que coube dentro da mala, da minha mala pequena. Agora eu vou mostrar para vocês as peças e como colocar o chapéu dentro da mala. Vamos lá? Não esqueçam de levar uma bolsa, bolsa de praia, bolsa para piscina, eu trouxe uma bolsa de lona, uma bolsa que eu ganhei. Então a bolsa é a primeira coisa, como ela está vazia, é a primeira coisa que você coloca na mala, você coloca ela no fundo da mala. Depois você vem com o chapéu, olha bem como faz o chapéu. Tcharam! Chapéu! Aqui tem uma saída de praia, olha só, coloca bem grudadinho, para ficar bem agarradinho aqui, para ocupar menos espaço. Trouxe uma saída de praia, biquínis, tudo dentro desse chapéu, biquínis. Um detalhe, os bojos dos biquínis, coloque sempre para cima, para não amassar, para não danificar. E juntamente com esses biquínis, eu coloquei também lenços. Coloquei lenços que ajudam a proteger os bojos, e eu vou usar os lenços. Eu uso no pulso, eu uso como cinto, e uso também os lenços na alça da bolsa. Olha que lindo que fica! Você pode estar basiquinha, eu estou aqui de t-shirt, de malha, de algodão, com uma bermuda, com um shortinho desfiado. Coloquei um lenço, fica chique, muda o visual, dá aquele up no look. E você pode trocar de lenço, quando quiser, de acordo com a roupa que você tiver. Então, vai do seu estilo aí. Aí, vamos lá, trouxe uma jaqueta, a jaqueta eu trouxe no braço, porque se mudar a temperatura, né, de fato mudou. Eu tinha aqui já a minha jaqueta, você traz uma peça, o que você quiser, eu trouxe a jaqueta para aproveitar. Dois short jeans e esse branco. Dois short jeans. Aí, vocês vão observar que as minhas peças, elas estão enroladas. Eu trouxe três vestidos, um chemise, também enrolado, um vestido longo de lese, todos de tecido super leve, tá? Trouxe esse, que é um tamanho midi, joelho, tamanho do joelho. Trouxe uma saia, todos de tecido leve, tecidos próprios para o verão. Então, macacão, trouxe um macacão, pijama de algodão, um bode e trouxe três, quatro, cinco t-shirts de algodão. Todas as peças enroladinhas, todas as peças enroladinhas. As peças enroladas, elas ocupam menos espaço na mala. E como colocar essas peças? Você vai colocando uma a uma nas laterais da mala, em cima da aba do chapéu. Então, coloca as peças em cima da aba do chapéu. Vai acomodando tudo direitinho. Aí, não esqueçam das peças íntimas. Coloca no cantinho. Eu trouxe cintos dentro da mala. Tudo isso, gente, trouxe cintos dentro da mala. Tudo isso coube dentro da mala e ainda sobrou espaço. Eu trouxe uma mala super leve. Dá para aproveitar todas as peças que eu trouxe. E não precisa despachar a mala, é uma mala de mão. Não precisa despachar. E isso você pode fazer, seja que você vai viajar de avião, de ônibus ou de carro. Procure sempre carregar o seu estilo dentro da mala. Mas coloca as peças que você vai usar, as peças, para aquele 4 ou 5 dias que você vai passar as suas férias naquele determinado local. Que evita de você carregar peso sem necessidade. A mala vai ficar super leve e você vai se divertir muito mais. Então, é isso. Eu trouxe tudo o que eu queria trazer. Ah, não esqueçam dos óculos de sol. Eu trouxe dois óculos porque, para não sair nas fotos com o mesmo óculos. Mas você não tem necessidade de trazer dois óculos, de viajar com dois óculos. Use o que você tiver, tá? Outro detalhe, os calçados, eu sempre coloco em uma sacola transparente. Para não encostar nas roupas e tal. Mas se você não tem sacola transparente em casa, não tem problema. Usa aquela sacola camiseta, aquela sacola de supermercado, sabe? Usa tranquilamente e a sua mala vai ficar arrumada, super arrumadinha. Com peças que você vai usar e com seus produtos, todos os produtos que você vai usar. Outra, eu trouxe maquiagem também, não me lembro se eu já falei, se eu mencionei aqui. Mas eu trouxe maquiagem. Espero que vocês gostem desse vídeo. Ativa o sininho para receber os próximos vídeos em primeira mão. Compartilhe esse vídeo com as amigas. Dá o seu joinha. Se inscreva no meu canal. E até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau, tchau. E boas férias.